A arte da caricatura, Mariana Ximenez em destaque. A arte da caricatura é uma forma divertida e criativa de retratar pessoas, capturando suas características distintivas de maneira exagerada e humorística. E desta vez, a talentosa Mariana Ximenez foi a inspiração para uma caricatura incrível. Neste artigo, vamos explorar o processo de criação dessa obra de arte, desde o esboço inicial no papel até a finalização digital com o uso do Adobe Photoshop. A caricatura é uma forma de arte que remonta a séculos atrás e tem sido usada para retratar personalidades conhecidas, políticos, artistas e pessoas comuns. Ao exagerar traços físicos, expressões faciais e características distintivas, os caricaturistas capturam não apenas a aparência física de seus assuntos, mas também suas personalidades únicas. Mariana Ximenez, uma musa para a caricatura. Mariana Ximenez, atriz brasileira de renome, tem encantado o público com sua versatilidade e talento. Sua participação na novela Chocolate com Pimenta foi o ponto de partida para esta caricatura excepcional. Seus traços marcantes e expressões faciais cativantes proporcionaram um desafio interessante para o caricaturista. Do papel ao digital, o processo de criação. A caricatura de Mariana Ximenez foi iniciada com um esboço no papel, onde o caricaturista capturou as características mais proeminentes da atriz. Após definir os traços principais, o desenho foi digitalizado e transferido para o Adobe Photoshop, onde a mágica da finalização digital aconteceu. A finalização digital com o Adobe Photoshop Com o uso do Adobe Photoshop, o caricaturista pôde aprimorar e acentuar os traços da caricatura. Utilizando ferramentas como pincéis digitais, ajustes de cor e texturas, a imagem ganhou vida e personalidade. Cada detalhe foi trabalhado com cuidado, resultando em uma representação única e engraçada de Mariana Ximenez. Aproveitando a oportunidade, na Buildest Perfil, estão disponíveis links para cursos de pintura digital com Diego Moscardini e de caricatura com o renomado Mestre Chico Pereira. Esses cursos oferecem a chance de aprimorar suas habilidades artísticas, aprender técnicas avançadas e explorar novas formas de expressão criativa. Não perca a chance de se juntar a esses mestres incríveis e embarcar em uma jornada artística inesquecível. Conclusão A arte da caricatura é uma forma única de expressão artística que permite aos artistas capturar não apenas a aparência física de uma pessoa, mas também suas características distintivas e personalidade. A caricatura de Mariana Ximenez é um exemplo brilhante dessa forma de arte, que combina habilidade, criatividade e um toque de humor. Através do uso do papel e do Adobe Photoshop, essa caricatura ganhou vida, mostrando o talento do caricaturista em capturar a essência da atriz. E se você está interessado em explorar suas próprias habilidades artísticas, não deixe de conferir os cursos mencionados na build deste perfil. A arte está ao seu alcance, divirta-se e crie. Link dos cursos na descrição. Deixe o seu like e compartilhe para me dar uma força. Um forte abraço a todos e valeu! E então... ... A CIDADE NO BRASIL